A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial. Maradá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. Tix Telecom, a internet banda larga mais voada do Brasil. E dose de parceria Pitu. Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija. Moção. Aí dentro. Lá, 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 lá. O samba está no ar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Começou, começou a maior audiência do Branco. E o Apaquim de agora não saia nem poção e uma cocada. E a medida é toda papel. Começou, começou, começou. A partir de agora, você pode me escutar em todas as afiliadas de todo o Brasil ou então pela Moção FM. Moção.com.br Vai lá no site moção.com.br. Você me escuta. Escuta a Fulera e participa de tudo. E já, já, no programa de hoje, nós vamos conversar com um bombeiro que foi trabalhar de home office e botou fogo na casa. Ainda hoje, nós vamos conversar com ele. Ele que está desaparecido desde o início da quarentena. Ele que está todo mundo desesperado atrás dele. Sim, senhoras e senhores. Nós vamos entrevistar hoje o dinheiro. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Daqui a pouquinho tem um sorteio de um jantar romântico à luz de velas. Para participar, você tem que estar com a luz atrasada, entendeu? Bom dia do jantar. A gente liga para a companhia da cidade e manda cortar e fica chegando o prêmio. E a enquete do dia. Nessa quarentena, tem muita gente fazendo doação. Mas se você pudesse doar alguma coisa que não está usando, você doaria o quê? Por boleto ou seu marido? Zap Zap do Moção. Bora, minhas potência! E grava aí seu alô que eu mando um elogio só o filé pra tu. Manda aqui no meu Zap. 85DDD? 9984-6969. Bora ver as mensagens que estão chegando aqui. Vai, chama! Boa tarde, Moção. Aqui é o Edson, do Rio de Janeiro. Estamos todos aí ouvindo e ligado aí. Potência, senhor. Tamo junto aí. Abraço. Bora, Potência! Um abraço! Rio de Janeiro, ele que é administrador do grupo. Não me chame de bebê se não for pra minha mamãe tá lá. Oi! Oi, Moção. Aqui é Cátia e Cristina de Campina Grande. Manda aí um alô pra minha irmã Ana Beatriz, do meu pai Ivan, que não perde um programa seu. Minha mãe, Socorro Nóbrega. Um abraço, Moção. Cheiro, sua príncipe, papai, família toda. Vang, Javan, Topic, todo mundo. A mãe dela, a mulher, rapaz. Ela falou tanto que eu fiquei mais cansado que carregador de iPhone de blogueirinha. Pensa! Cheiro, Campina Grande! Fala aí, Moção. Quem fala aqui é o JH. Moção, rapaz, manda aí um alô especial aí, um abraço aí pro meu pai Silvino e meu sogro Jackson, conhecido como Malaveia, aqui de Alto Taquari, Mato Grosso, Moção. Chama! Chama, chama! Bora, Malaveia! Só levando pancada pra tirar o morro e a poeira. E o JH foi pra onde o banheiro? Fazer o quê? JH, JH, um abraço. Esse homem aí tá com uma paciência, igual a Coca-Cola. Era normal? Agora é zero. Olá, Moção. Tudo bem, potência? Aqui quem tá falando é a Deise de Delta, Minas Gerais. É, manda um cheiro aí pro meu esposo, que é super seu fã, é, Erinaldo. Manda beijo aí pros meus filhos, Denison e Gustavo. Obrigado, sua príncipa, família toda, potência, marido, os filhos, obrigado. É o Brasil todo escutando. Um cheiro bem grande! É só ela e dinheiro achado no bolso daquela calça velha pra causar tanta alegria. Beijo! Quero, sua príncipa! Chama! Tchau, uau, 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 moção! O fenômeno está no ar! Moção! Notícias! Notícias chegando pra você de qualidade, preste atenção na primeira, vai! Chama! Por conta da quarentena, outros feriados ainda vão ser antecipados. É, só não vão antecipar o Natal, porque Papai Noel tá no grupo de risco. Não! Ah, Maria, feriado em quarentena é como olho azul em gente feia. Não serve pra nada, não é melhor? Mais uma notícia chegando! Daniela Mercury revela que não repete namorada. Diz que ela é igual a catapora, só pega uma vez. Pega uma vez, vai que bora, derrota! Procon do Moção! Bora, minhas potências! Mande pra cá a sua reclamação! Eu tô aqui, vai com um zap na mão, mande pro meu zap grave aí, pra sair pra todo o Brasil! É o 85DDD! 9984-6969! Bora ver quem mandou reclamação, os áudios chegando aqui, vai! Chama! Moção, meu marido tá reclamando porque eu tô bebendo todo dia assistindo live. O que é que eu digo a ele? Pronto! Agora, beber todo dia é alcoolismo, é? Ô, besteira, é a besta! Sabe que tá bebendo todo dia, daqui a pouco tá chamando tudo de alcoólatra, né? Onde vamos parar? É não, Daniela? Absurdo! Isso é uma falta de absurdo! Sabe que tu tá bebendo mais do que Camaro fazendo Uber? Não, não! Moção, minha autarquia, o que que nós faz com um chefe que não dá folga pra nós, Moção? Sou Ulisses aqui de São Paulo, filho, quero folga, Moção! Poteja, tu quer folga? Compre uma Kombi, doidinho! Aí tu vai sentir o tamanho da folga na direção da bicha, não pensa! A hora do Moção! Pica, vinha, do Moção! Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express! Ofereço um orçamento pelo nosso zap! DDD 859-8121-0039! Ceará Express! Pra mandar e chegar... Chegou! Oba! O que é o cara agora é começando com o Joanilde? Exatamente! O jeito que ela tem que implantar barba na cara dele! A barba sintética! Aí dentro do rapa, tua cara! Alô! Alô, é Joanilde? Sim, quem tá falando? Oi, pô dona Joanilde, até do cablereiro vai nos tetinhos, deve até ter um pedido da senhora pra fazer o implante, né? Que pedido? Não implante de barba que a senhora falou com a gente. Ah, meu filho, eu não sei disso não. Eu não tenho nada a ver com isso. Não falei nada disso. É que a gente faz um tratamento revolucionário para a pessoa poder ficar com barba, entendeu? Não, mas eu não quero nem ter barba e nem pretendo. A mulher falou que era um sonho de infância da senhora ter barba. Ah, mas quem falou é sem vergonha. É sem vergonha. Mafioso, sabe? Eu já conheço esse tipo de cabra, safado ou mulher sem vergonha. Ah, mas não tenho culpa de nada, né? O senhor desculpa alguma coisa, porque a gente fica nervosa, porque tem coisa que acontece e a gente não está sabendo de onde sai, quem foi, quem viu, né? Ah. Muito obrigada e desculpe, viu? Você vai ter que pedir desculpa ao defunto, viu? Porque eu já tinha tirado a barba dele para implantar na senhora. Você é um cabra sem vergonha, viu? Você é um cabra sem vergonha. Pode esperar que você vai achar. Você é um desmoralizado cabra sem vergonha. Vem aqui na minha porta, seu bandido. Deixa a casa embaixo do tapete. Não é bandido. Ei, quer soltar o buraquinho não, é? Eu sou a formiga que leva a folha para o seu buraquinho. Seu c****, filho de c****, corpo sem vergonha. Repita, fome. Filho de c****, filho de c****. A p**** da sua mãe, c****. Rubu, vá se f****, filho de c****. Se você ligar para cá, agora eu vou ligar para a polícia. Rubu. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no ar. Moção responde. Bora, minha espontântica. Manda aqui, manda aqui a sua pergunta. Qualquer assunto que você quiser, mande agora grave aqui que eu vou receber no meu zap. Responda aqui no 85... 9984-6969. Bora ver quem mandou as perguntas. Vai, chama. Moção, minha amiga chegou para mim e falou. Esperava mais de você. O que eu faço? Ah, tu é um ônibus, é? Ela tá esperando por tu? Ai, se ela soubesse que tu vai na padaria e pergunta se tem pão, ela ia deixar de esperar alguma coisa de você. E aí, Moção, como é que eu faço para eu ganhar dinheiro, pô? Paradão, velho. Paradão. Patrícia, para ganhar dinheiro, paradão, só se você fizer um bico de boneco de posto. Aí você fica... Paradão só mexendo igual boneco de posto. Moção. Notícia. Mais notícia para a sua informação, por seu bombô, mais um é chegando. Carlos Alberto de Nóbrega diz que todo mundo tem alguma coisa do ex. É verdade. Quando não é um filho, é um chifre. Isso, é não. Última notícia de hoje. Aí está. Faustão conta que na Irlanda tem bares e é proibido entrar embriagado. É verdade. Entrar embriagado não pode, não. Só pode sair. A Pitú tem uma sugestão primeira pra você apoiar os bares e restaurantes do seu bairro que fazem da livre. É o dose certa de parceria. É só acessar o Instagram da Pitú, arroba Pitú, e conferir nos destaques. Os estabelecimentos estão divididos por estados. Lá tem toda a informação com telefone pra contato, promoções e muito mais. Aí é só escolher o bar, o restaurante que fica mais perto de você e fazer o seu pedido. É simples, rápido, e você ainda ajuda o negócio pequeno a passar por esses tempos difíceis. Simbora apoiar! Dose de parceria é Pitú! O Roseto tem uma entrega de estromo humano pra casa dela. Estromo humano, estromo humano, adubo humano é a mesma fecha, né? Aí é. É bom pra ela, é bom. Branta, tomate, cebola, alface. Alô. Alô, eu tô falando com a dona Selva. É com ela mesmo. Oi, dona Selva, a gente tá indo aí na sua casa entregar uma carrada de estromo humano. Entregar aqui na minha casa? De quem é isso? Eu não sei pra que a senhora quer isso aí, mas é adubo humano, estromo humano, sabe? Saindo de Cristo sem poder, olha Maria. A senhora fez pedido de defeito humano, a gente tá indo deixar isso. Ah, não, quando entrega eu não fiz pedido, como é que eu vou fazer pedido, vou assinar uma coisa que eu não fiz pedido? Não é porque o pedido da nota foi feito no nome da senhora, que tá aqui, Selva. Problema de quem fez, que eu não tô sabendo. É, não tá sabendo, mas fez o pedido de estromo humano em nome de caramuzo. Quieto, né? Homem tenha vergonha, acaba a ser vergonha, respeita o povo, acaba a ser vergonha. Caramuzo? Cachorro ser vergonha. Caramuzo. O que ele passou na miséria? Ah, vai caramuzo. O quê? Diga caramuzo, você vai falar na minha cara? Bonito, né? Não, caramuzo, é muita fé. Tenha vergonha, me respeito, que eu não sou sua paredeira, nem sou da inguada da sua mãe. Você vai ligar pra sua mãe, filho da peste, filho da miséria, desgraçado da miséria. É, a miséria da minha mãe tá dizendo aqui que tu é caramuzo. Desgraçado, caramuzo tá na da sua mãe, como sem vergonha, filho de rapaz. Tá aí, mãe? A hora do moção. O fenômeno está do hora. Zap, zap do moção. Chama, chama. Se bora pra cima, pra cima, minha espotente. Lembrando, se inscreva no meu canal do YouTube, Moção Ao Vivo. Se inscreva lá, tem vídeo novo toda semana pra você. Se acompanha, comenta lá que eu tô lendo as fuleiras. Marca, ativa o sininho, que é pra quando a gente postar você, né, ser avisado. Mande aí pras potências, pras príncipes, pros amigos, pra todo mundo, pras amigas, mande aí as fuleiras. Moção Ao Vivo. Se inscreva lá no meu canal do YouTube. E lembrando, no Instagram também, Moção Ao Vivo. Mas quase um milhão e meio de pessoas, que aí tem conteúdo todo dia. Moção Ao Vivo. Me siga no Instagram toda terça às sete da noite e tem live em mim com o tirulim pra peixe numa fuleira de moção. Moção também tá no Tik Tok. Tik Tok fazendo os vídeos, dancinha, pegadinha. Você pode fazer lá o dueto comigo, pode dublar as pegadinha. Tik Tok, Moção Ao Vivo. Ao Vivo. E agora, vamos ver a pergunta que tá chegando. Vai, chama. Chama, chama. Chama na grande potência. Aqui é o sargento Alexandre de Itaituba, no estado do Pará. Queria que você mandasse um olor especial aí pro meu amigo sargento Penaforte, o homem mais grosso que Câmara de Passatolete. O apelido dele é Rambo. Não tem pena nem na mãe dele. Manda um abraço aí, potência. Para sargento, respeita a polícia. Apenas sargento Penaforte, eu imagino um homem desse, será que ele é bruto? Eu quero ver ele bruto, é com dor de cabeça e o salário atrasado. Abraço, sargento Penabronca, potência. Moçã, ele reclama que a mulher dele pede dinheiro direto pra ir pro salão, só que nessa quarentena tá tudo fechado. É, mas sargento Penabronca, tu tem que entender, né? Que sua mulher, sua senhora, ela quer andar mais arrumada que os cabelos de Roberto Justo. Não, não. Ó cá. Príncipe. Boa noite, moçã, moçã, manda um alô aqui pra lá piraca. É a Mari. Oi, Mari, tu tá mais animada que corno quando escuta a música Boaque Azul. Pensa. Moçã, ela tá assim, cansada, porque ela não sai da cozinha que o marido dela é o tempo todo pedindo alguma coisa pra comer. Ai, Mari, mulher, já que ele não quer comer nada que tu dá a ele, troca esse homem no celular, porque ele perturba mais que a função soneca do despertador. Bora, o marido vai de reta. No Brasil é só moção. Pica a diga do moção. Agora, atenção, meu tramboy, eu tenho medo de ir no banheiro de madrugada encontrar la casa sem papel. Isso é acreditável. Mas ainda bem que sempre tem um cafezinho pra acordar bem. Aquele cheirinho a casa já fica assim, se acorda com toda a energia. Aquele aroma. Aquele cheirinho, aquele aroma do café maratá, toda a linha, a linha mais completa do maratá. Do jeito que você quiser, tem toda a linha, tem tradicional, superior, descafeinado, pra todo gosto tem maratá. Aproveite, na hora do cafezinho, na hora do intervalo, no trabalho, em casa, tem que ter café maratá. O melhor cafezinho! E agora, eu vou lhe dar mais uma vez. Chega lá. Vou lhe dar uma parancelina. É lina. Vou dizer que o signo dela e o do marido não combina. Ah, não. Ah, o castro. O signo é qual? O meu é... O que não? Tua mulher é qual? É, gênio. Não dá certo, não. Não dá certo, não. Não, não. Na hora, não. É, na hora. Alô. Alô. Dona Celina? É. Tudo bem com a senhora, dona Celina? Tudo. Dona Celina, gente aqui da tenga do pai, o achei. E a senhora ligou pra cá solicitando uma consulta, não foi? Uma consulta que eu solicitei? Foi. É sob o gesto, sabendo o futuro da pessoa através do signo. Qual é o signo da senhora? Ares. É, pelo signo da senhora aqui com ascendência em touro, tá dizendo que a senhora não tá bem. Não, graças a Deus eu tô bem. Mas a lua na casa de Saturno e a senhora fora de casa tá dizendo que o dinheiro tá muito curto, né? Não é, fala logo, eu tô ocupado, eu tô aqui com a criança aqui chorando e não tô com muito tempo, não. Mas de onde eu sei ainda? eu tô dando uma consulta pro telefone que a senhora me pediu. Eu não, eu não consultei nada. Eu não consultei nada. Eu não tô, eu não tô sabendo de consulta de nada. Eu não consultei nada. E a senhora solicitou a consulta e era pago. Eu tô fazendo isso aqui na base da amizade, né? Não, mas eu não, eu não, eu não solicitei nada. Oh, eu não solicitei nada. Se botaram aí é porque quiseram, mas eu não solicitei nada. Então, graças a Deus a minha vida particular eu resolvo. Não tenho problema pra ligar pra ninguém, não. Pois o ciclo de Ares, mostra aqui que a senhora tá com muito azar com esse nome Celina e vai ter que mudar pra Rupiada. Filho de uma parra... de uma... A Rupiada? Igreja. O que? Que legal? O que? Um pregado de atavancos quando não combina? Com mim na hora, ele na hora com mim. Oi. Ei, o que que tá rupiado em Celina mesmo, hein? É, o cabelo da p*** da sua mãe e o gaiguelo do do... e a p*** do seu pai e a p*** que pariu e o cone que lhe amassou. Eu quero... Ah, mas está parecendo um cabaré... Cabaré está no c*** da p*** da sua maca, a p*** lascada. Aposto que as suas irmãs tudo p*** corno safado. E é bom piado, hein? Mamãe, a filha da história tem guapo? Isso é uma pegada de árvore! Acabou aqui, continua lá no sábado. Por aqui é um K, é um B, é um Osso! Cabou-se! Que arraigada! Vai, 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 vai.